Oi, oi, meus xixizinhos! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com essa cara de sono, sim. Mas hoje eu vou fazer um se arrume comigo. Isso mesmo, mas um se arrume comigo. Que hoje, assim... Bom, vou sentar aqui na minha penteadeira e nós vamos conversando. Peraí, deixa eu ligar o ventilador que tá um ca... O carnaval pra algumas pessoas já acabou. Mas hoje é dia 29 de fevereiro de 2020, a louca, né? Gente, vocês vão entender daqui a pouco por que minha unha tá assim, dourada, tá bom? Hoje eu vou fazer uma maquiagem bem pá. Que hoje a gente vai num trio elétrico, no trio lá do carnaval. E a gente quer ir a caráter, né? Ir a fantasiada, com bastante brilho. E hoje eu vou fazer uma maquiagem meia, possamos dizer, cigana. Eu não sei se vai ser mais ou menos isso que eu vou conseguir fazer. Mas eu vou tentar usar a minha criatividade e tentar fazer uma make aí bem legal. E toda de amarelo, toda de dourado, bem cigano mesmo. Que... Enfim. É... Eu vou tá fazendo isso. E eu que tomei, mas esqueci pra usar dodorante. Dodorante. Esqueci. Aqui, ó. Aqui, minha realidade. Já deprei o bigode. Agora eu tô procurando uma pinça, né? Pra não poder aplicar os cílios. Que eu gosto de deixar já a pinça pronta. Colocar essa tiara mesmo. Amarelo. Hoje eu quero tudo amarelo. Tudo amarelo. Oxê. Perdi o negocinho do meu brinco. Começar hidratando ela... Na verdade, eu já passei um creme da Lívia. Lívia? Da Lívia. Ó, eu passei esse creme aqui que eu gosto muito. Lívia. Eu gosto de hidratar bem aqui, ó. Pra ele não ficar craquelado, sabe? Hidratação na minha pele é o que não pode faltar. Ainda mais quando eu quero que uma maquiagem permaneça o dia todo. Eu tenho que hidratar bem ela, higienizar, lavar. Eu vou começar aplicando esse prime. Tá vendo? Só na área dos olhos. Eu vou fazer primeiro os olhos. Vou fazer a sobrancelha. E depois os olhos. Pra mim poder fazer a finalização... Pra mim poder fazer a finalização na pele. Por quê? Eu vou fazer os olhos primeiro. Porque eu vou aplicar glitter. Eu vou aplicar brilho. Então, se eu fizer primeiro a pele. Pra depois o olho. Depois pra tirar o excesso de brilho que cai aqui. É bem mais difícil. Então eu vou vir na sobrancelha primeiro. Pra depois eu tá fazendo o olho. E por último a pele. Essa pastinha aqui, ó. Porque ela é maravilhosa e deixa super pigmentada a minha sobrancelha. E eu literalmente amo ela. Então eu vou fazer uma sobrancelha bem marcante. Um olho bem marcante. Uma boca bem marcante. Que cigano tem essas coisas. Cigano gosta de brilho. Gosta de coisas coloridas. Mas como o meu foco hoje é dourado. Porque eu vou fazer representando a cigana da estrada. Então eu vou fazer tudo dourado. Tudo muito brilho. Amarelo. Significa dinheiro. Fartura. E enfim. Então eu vou tá fazendo esse estilo de maquiagem. O mundo cigano é muito, muito grande. O mundo cigano tem vários tipos de ciganos. Tem cigano que só veste vermelho. Tem cigano que só veste amarelo. Tem ciganos que gostam mais colorido. Entre todos eles gostam bastante de colorido. Mas tem uns assim que é mais dourado, amarelo. E eu vou tá representando ela hoje. Não. Quem sou eu pra representar, né? Mas eu vou tá fazendo inspirado nela. Porque eu amo tudo que é cigano, gente. Eu vou em loja cigana. Depois eu vou mostrar os acessórios pra vocês. Eu fiquei louca. Literalmente doida. Porque é uma coisa mais linda que o outro. O cheiro de incenso. As saias. Bata. Ai meu Deus. Eu fico louca. Além de vir com a sobrancelha toda pronta. Eu também tirei o meu roupão. Porque, gente. Tava suando. E não ia sair a maquiagem legal. Então eu já preenchi aqui. Com esse corretivo da Yellow. Da Mary Kay. Que eu acho que ele é um corretivo bem sequinho. Então eu consigo trabalhar bem a sombra em cima dele. Agora eu vou pegar uma paleta. Que minha filha detonou. Mas dá pra usar ainda. Normal de quem é mãe. Gente, olha o que ela fez na minha paleta. Eu já mostrei essa paleta aqui várias vezes pra vocês. Lá da Ludorana. Ela detonou todas as cores. Ela foi pegando o dedinho e foi arraspando. E ela acha gostoso fazer isso. Mas eu vou utilizar. Porque a gente tem que aproveitar cada maquiagem. Essa cor mostarda aqui. Do lado amarelo. Eu vou usar ele. Fazendo mais marcando assim o côncavo. Sabe? Agora eu vou vir com o mesmo corretivo. E vou fazer aquela marcação. Pra mim vir com o dourado. Ó. Nossa! Como você tá linda! Boa, boa. Ai, a... Dei banhezinho nela. Ai, a quem veio me ver. Ai, a... A neném tava dando banho na Valentina. E eu falei pra ela que eu ia gravar. Ia já começar a me arrumar. Pra gente não se atrasar, né? Porque a neném é muito rápida. E quando eu faço maquiagem nela também. É muito rápida. A pele dela é maravilhosa. Então eu não demoro tanto. E daí ela deu já um banhinho na Vale. Ela veio aqui toda feliz. Mostrando a roupinha rosa. Que a mamãe colocou. Vou fazer uma puxadinha aqui. Que eu vou vir trabalhando aqui. Perfeito. Não tá. Mas vai assim mesmo. Eu vou pegar esse brilho aqui da Anaconda. Gente, eu amo ele. A Anaconda é uma marca de cosmético. Que já tá muitos anos no mercado. E ela vende em qualquer perfumaria. E eu amo o glitter dela. Porque ele é bem fininho. E ele tem um efeito maravilhoso. Olha isso. Ele é muito lindo. Não é aquele brilho grosso, sabe? Aí eu vou vir aplicando aqui tudo. Vai ficar bem chamativo. Agora eu vou vir com o fixador. Já no olho. Pra fixar esse brilho. Eu vou tampar aqui. Com a paleta mesmo. Vou voltar aqui com o delineado já. E eu vou usar este delineador aqui. Nelface Make Up. A canetinha dele é mais grossa mesmo. E eu vou fazer aqui o delineado. E vocês vão ver. Já pronto. Porque isso daqui você tem que fazer, ó. É uma terapia. De verdade. Eu não sei se eu tô virando uma cigana ou uma cleóptra. Meu Deus. Vamos ver no que isso vai dar, né? Nossa. Olha isso. Bom, tô tentando fazer uma maquiagem cigana. Tá saindo uma cleóptra. Vai entender, né? Fumadinho. Mas depois eu vou dar mais uma ajeitadinha aí no olho. Mas agora eu vou pra pele. Como eu já hidratei. Agora eu vou aplicar o Prime. O mesmo Prime que eu apliquei. No começo do vídeo. Eu vou aplicar agora. Pra tampar todos os meus poros. Bom, na base eu vou vir trabalhando com a da Tracta. Porque ela deixa a minha pele super sequinha. E ela tem a durabilidade muito grande na minha pele. Então eu vou conseguir ficar lá tranquila. O pessoal me pergunta muito quanto que eu paguei nessa base. E qual que é a minha cor. A minha é 03C. E eu paguei R$24,50. Eu comprei ela na R$25. E fora que ela é de alta cobertura. Que é isso que eu quero. Uma pele bem perfeitinha. Bem lisinha. Agora eu venho com uma esponjinha. Pra matizar essa base. Por quê? Eu não tenho paciência de espalhar a base só com a esponjinha. Zero paciência. Então eu só venho dando o acabamento aqui. E deixando a base mais mate. Vocês viram que eu não apliquei aqui na olheira a base? Porque depois eu vou vir com o corretivo. Pra não ficar muitas camadas. E eu não... E depois ele vai acabar claquelando, escorrendo. Eu amo, amo demais usar como corretivo a base da Mari Maria. Além de realçar onde eu quero. Ela ajuda a matizar bastante a minha pele. Eu gosto muito dessa base. A gente tem que passar no processo de feiura pra ficar bonito, né? Agora eu venho matizando com a esponjinha. E ele automaticamente vai dando degradê. Tá vendo? Olha só como a pele fica bem perfeitinha. Tá vendo? Como a base da Mari Maria demora um pouquinho pra secar. Eu já venho selando com pó. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. Que o pó dela é bem fininho. E deixa a minha pele bastante mate. Ela consegue assentar super bem. E eu consigo tá trabalhando em cima. Fazendo contorno já com todas... Com algumas cores dessas. Agora, antes de finalizar a maquiagem. Eu vou fazer um negócio que eu vi na internet. E eu não sei se eu vou ficar com uma escala de Cleopatra. Mas eu tô doida pra fazer nessa fantasia. E eu vou tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não deu pra pegar eu fazendo. Porque eu fiquei bem coladinha no espelho. Eu acho que a câmera não pegou. Mas agora eu vou colar uma pedrinha aqui. Acho que deu certo, né? Ou tá estranho? Não sei. Tá meio estranho, sabe? Meu Deus, tá estranho. A colinha de cílios mesmo. Pra poder colar. Acho que foi. Acho que não... Não, não tá no mesmo rumo. Agora eu vou vir com o blush. Nossa, eu odeio usar esses arquinhos. Porque, nossa, começa a doer aqui assim, sabe? Tem gente atrapalhando as minhas filmagens. Amor, tu já tá se arrumando? Eu vou lá botar óleo no cano. Neném e seus carros. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão doente por carro igual essa neném. Se deixar, ela vai... Ela ia agora. Falei, filha, você tem que se maquiar. Tem que se maquiar. Gente, eu tô usando só esse daqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo um iluminador. Ele é da Boca Rosa. Maravilhoso. Aqui, elas vão valer uma coisa super aleatória. Eu vou já pro iluminador. Eu quero... Além de glitter, eu vou passar iluminador. Arrasei, né? Teve um dia que eu passei tanto iluminador, que a menina falou assim... Thaís, seu nariz tá parecendo um farol. Ralei, amiga, sua louca. É isso que eu quero. Gente, já estamos super atrasadas. Eu acabei de almoçar. Dei uma parada aqui pra mim almoçar. Eu já coloquei minha gargantilha e eu coloquei minha roupa. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu vou passar o batom. E vou preparar o meu colo com brilho. Se alguém aparecer aqui atrás... Vocês não reparem. E a neném tá se arrumando. E também eu maquiei ela e tudo mais. Gente, eu nem sei o que eu passo pra colar o glitter. Apesar que glitter ele cola assim, sem a gente querer, sabe? Acho que eu vou pegar aqui... Essa paletinha. Ela não é muito boa não, sabe? Mas eu vou usar esse gelzinho que ela tem já com glitter. Vou dar uma passadinha aqui. E depois eu vou vir com esse daqui, ó. Mais grossinho, sabe? Pra ficar mais... E ela tentando pegar aqui o que não é pra pegar. Ó, gente. Eu passei aqui os glitter. Olha lá. Tá vendo? Não ficou muito certinho. Passei aqui no colo. E agora eu vou colocar os meus acessórios. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, tem essa pulseirinha. Que eu vou colocar. Tá vendo? De moedinhas. Que eu achei ela maravilhosa. Achei ela muito linda. Ó, tá vendo? Por isso que eu queria passar o glitter aqui. Colocar no outro braço também. A neném tá ali pintando o cabelo do meu irmão. Tá vendo? Tá vendo? Olha que lindo, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu look. Como que ficou. Gente, eu vou finalizar aqui fora. Pra vocês verem melhor a minha roupa e a da neném. Eu vou filmar ela. Depois ela me filma, tá bom? Olha só. Ela colocou um cabelo black. O bom de ter trança que pode mudar. Ela mesmo fez essa make. Eu só ajudei no delineado. E na sombra. Esse vestido maravilhoso. A Michelle Sommer. A Michelle Sommer. Que ela fez esse vestido pra mim. Exclusivamente. Uma amiga delas. E também ela colocou esse tênizinho pra ficar mais confortável. Dançar, né amor? Dá uma voltinha aí. Como ficou larga, minha avó fez um... Oxe, cadê o pontinho? Saiu o pontinho lá. Ai, tá. Mas você tá linda, amor. Bate aqui. Agora você vai me filmar e vai mostrar meu look. Gente, ó. Esses acessórios aqui eu comprei numa loja cigana. Que eu comentei pra vocês que eu fiquei apaixonada. Coloquei uns glitter, a maquiagem, como vocês acompanham. Esse conjuntinho aqui eu paguei R$35,00 na 25 de março. Eu coloquei esse cinto de moedinhas. Pedi pra aumentar porque não cabia na minha raba. Coloquei uma meia calça pra mim ficar mais confortável. E vou poder me divertir. Gente, eu vou finalizar aqui o vídeo que nós vamos se divertir. Não deixa de dar o... Like. E se inscrever aqui pro meu canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu sei que o carnaval já foi. Mas tem uma festa fantasia pro próximo ano, né? Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.